Olá, meu amigo e minha amiga. Olha, desde domingo à noite eu tenho recebido já centenas de milhares de manifestações de todo o Brasil e, claro, a maioria delas de enorme tristeza pelo resultado da eleição. Olha, de um lado, nós temos que nos lembrar que disputamos uma eleição desigual, com o outro lado, usando como nunca a máquina pública, a infâmia, a mentira contra nós. Mas aconteceu, e é isso que a gente não pode esquecer, uma outra coisa extraordinária, que foi o Brasil acordando, as pessoas indo para as ruas, querendo voltar a ser protagonistas da construção do seu próprio destino. E essa é a maior força que nós temos hoje, a nossa união, para fiscalizarmos a cada dia as ações desse governo e cobrarmos resultados. Fiquem tranquilos que eu estarei atento e vigilante para que cada compromisso da campanha seja agora cumprido, senão será denunciado. Por outro lado, eu me lembro agora de duas citações, que eu acho que tem muito a ver com esse momento. A primeira delas feita por Eduardo Campos, pouco antes de falecer. Ele disse, não vamos desistir do Brasil, nós não podemos desistir do Brasil. E há 30 anos atrás, Tancredo disse uma outra frase que ficou guardada na memória de milhões de brasileiros. Ele disse num momento também único da vida nacional, não vamos nos dispersar. E é isso que eu peço a cada um de vocês. Não vamos desistir do Brasil e não vamos nos dispersar. A força que nós adquirimos é a força que vai levar o Brasil à verdadeira mudança. E claro, meu muito, mas muitíssimo obrigado pela companhia de cada um de vocês nessa belíssima caminhada.